Eu Tentei Te Deixar Eu Tentei Eu Escolho Recomeçar Todas Mágoas Apagar Quero Pedir Perdão Mesmo Coberta De Razão Se Estamos Juntos É Música E O Mundo Quer Me Condenar Mas De Nós Dois Ninguém Sabe E Deixa, Deixa Enquanto O Nosso Amor Já Nem Cabe Já Nem Cabe No Meu Peito Amor Eu Já Nem Tenho Sítio Pra Te Pôr Onde Eu Estiver Vão Te Encontrar Eu Te Amor Eu Componho! Eu Adelguei O Meu Luz Anh Ei Ei Emily Ah Ana VeRich Já quebraste Viveste várias Eu sempre soube Onde eu me menti Falo mal de ti, eu não quero ouvir Pra mim tem valor Querem que o teu passado seja o motivo para E o mundo É o meu amor Ah, 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 ah Mas de nós dois Ninguém sabe Ninguém sabe, ninguém sabe E deixa só falarem Enquanto o nosso amor Já nem cabe Já nem cabe Não é o meu amor Já nem cabe Já nem tenho sido pra te pôr Já nem cabe Onde estiver vou te encontrar Onde estiver vou te encontrar Eu acompanho os pedidos e no meu lugar Amor que nos une eu só diz respeito a nossos dois Amor que nos une eu só diz respeito a nossos dois Segredos doce embaixo dos nossos lençóis Pra que acabar se nós queremos Mais Se batem no peito eu me bato no chão Se não se pode errar então pra que eu O que? O que? O que? O que? O que? Já nem cabe no peito Amor Eu já nem tenho um sítio pra te pôr Oh, Deus te ver, vou me encontrar Deus te ver, vou te encontrar Não vai amar ninguém ao meu lugar Ei, 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 ei Oh, oh, não Ei, 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 ei Agora é só vocês Colocamos um e só diz respeito a nós os dois Não vai amar ninguém ao meu lugar 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 Eu prefiro ser feliz do que ter razão Uh, quero ouvir 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 Eu prefiro ser feliz do que ter razão Uh, quero ouvir 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 Muito obrigada Nós já estamos a chegar ao fim do nosso concerto É verdade, é verdade Eu queria mais uma vez agradecer a organização Grupo Chiado, a Elis Republicano Mas principalmente a Unitel Que foi o nosso patrocinador Que tornou isso possível É por eles também o motivo pelo qual conseguimos trazer a nossa banda A nossa equipa toda Eu no calor da emoção esqueci-me de apresentar a banda na música Sou sei ler Mas nós também todos nos esquecemos, né? Então, rapidamente eu vou apresentar a minha banda Venâncio nos teclados Uma salva de palmas para eles, por favor O Max na guitarra Contando a Lu na proporção O Ricardo no baixo O José que agora está vivendo a Tuga, imigrante Apolinário, o baterista mais bonito da banda Quem quiser o contato, fala comigo A Ana e a Benção Ai meu Deus, estou mais a Benção É a irmã gêmea da Benção É a Lola, é a Lola, a Ana e a Lola Então, uma salva de palmas Essa é a banda Musa Angola que me acompanha E vamos embora, banda